Olá, crianças! Eu sou a professora Marina e estamos de volta com a nossa aula de matemática. Estamos estudando sobre as propriedades da igualdade. Para a gente entender mais um pouco sobre essa igualdade, como que funciona? Na aula anterior, nós vimos através de uma situação, um problema, onde duas personagens precisavam equilibrar o total da receita no total de produtos e ingredientes que elas iam utilizar. Agora, nós vamos ver em alguns cálculos como que nós vamos encontrar essa igualdade. E para isso, nós vamos descobrir alguns termos desconhecidos. Acompanha comigo aí na telinha. Veja bem, descubra os termos desconhecidos. Na letra A, nós temos 379 menos 123, igual, aí nós temos aí, faltando um termo, mais 124, igual a 256. Então, como que eu faço para descobrir esse termo? O que eu preciso fazer para descobrir esse termo? Veja bem aqui. Eu tenho esse total, certo? Eu tenho aqui uma subtração que vai encontrar esse mesmo resultado. E aqui, esses termos aqui, essa subtração, ela vai ter a mesma igualdade, elas vão estar iguais aqui na soma, para poder dar esse mesmo resultado. Então, o que eu vou contar? Com esse número, esse valor aqui, 126, 124, aliás, é igual a 256. Então, aqui eu vou ter que fazer a conta inversa. Ou seja, eu vou pegar o total e vou subtrair menos 124, para eu poder encontrar o termo que está faltando. Vem aqui comigo, aqui no quadro. Veja bem. Eu tenho, né, o total 256. Eu vou retirar o termo que eu já possuo, que é 124. Então, aqui eu vou fazer uma subtração para encontrar o termo que está faltando. Então, 6 menos 4, eu vou ficar com 2. Eu tenho 5, eu tiro 2, eu vou ficar com 3. Eu tenho 2, eu tiro 1, eu vou ficar com 1. Então, 132 é o termo que está faltando. Vamos ver? Olha só. Então, é o termo que está faltando. E agora, se eu pegar 132 mais 124, o que vai dar? Qual vai ser o meu resultado? Eu peguei o termo que eu encontrei aqui e vou adicionar o termo que eu já tenho. 132 mais 124. 142 mais 4, eu vou ter 6. 3 mais 2, eu vou ficar com 5. 1 mais 1, eu vou ficar com 2. Vejam bem que esse é o resultado que eu tinha. O que eu fiz, então, professora? Uma conta inversa. Vocês perceberam? Então, aí eu tenho uma propriedade inversa, que vai dar o mesmo resultado. Acompanha comigo aí na telinha. Agora, olha só. Professora, e aonde está a igualdade nesses dois casos? Veja que quando eu encontro o termo, eu encontro 256, que é o meu total. Da mesma forma, se eu subtrair 379 menos 123, vamos ver o que vai acontecer. Acompanha comigo aqui. Eu tenho aqui, né, 379, certinho, menos 123. O que eu vou fazer aqui? Uma subtração. Eu tenho 9, eu tiro 3, eu vou ficar com 6. Eu tenho 7, eu tiro 2, eu vou ficar com 5. Eu tenho 3, eu tiro 1, eu vou ficar com 2. Vejam bem, eu encontrei o mesmo resultado. Acompanha comigo lá na telinha. Olha só, 779 menos 126, eu vou encontrar o mesmo resultado. Quando isso acontece, o que nós dizemos? Que há uma igualdade. Essa operação, né, com esta operação, ela tem o mesmo resultado. São números diferentes, observaram aqui, mas que obtêm o mesmo resultado. Quando isso acontece, nós dizemos que há uma propriedade da igualdade. Quando isso acontece, né, a gente diz que há propriedade da igualdade. Para ficar mais claro, nós vamos fazer, resolver um outro cálculo. Acompanha comigo na telinha. Agora, descubra os termos desconhecidos desses dois valores. E agora, professora, como que eu vou fazer? Se tem dois termos desconhecidos, observe que nós temos uma parcela, como se fosse aqui a adição. Nós temos uma parcela e nós temos a outra parcela do segundo cálculo. Então, nós temos aqui o resultado. Se há uma igualdade, então significa que esse resultado, ele equivale para as duas operações matemáticas. Então, vamos resolver primeiro essa daqui. Nós vamos pegar o total e subtrair 231. Veja como que vai ficar. Olha só. Acompanha comigo aqui. Deixa eu só apagar esse. Eu tenho aqui o meu total, né, 1.040. E eu vou retirar, no primeiro operação, 231. Então, aqui eu vou fazer a conta inversa. Mas estava somando, o inverso é subtraindo, certo? Então, aqui eu tenho zero. Tem como eu tirar um? Não, eu vou pegar emprestado. Então, aqui a gente fala pegar emprestado, mas na realidade a gente vai de uma dezena da ordem seguinte. Então, aqui eu vou ficar com três. E aqui eu vou ficar com dez. Eu tiro um, vou ficar com nove. Três, eu tiro três, eu vou ficar com zero. Eu tenho zero. Tem como eu tirar dois? Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar aqui, ficar com dez. E aqui eu vou ficar com zero. Dez, eu tiro dois, eu vou ficar com oito. Certinho? Então, é esse, né? Vamos conferir lá. Oitocentos e nove. Então, eu encontrei o meu primeiro termo. E agora, como que eu faço para encontrar o segundo termo? A mesma coisa. Se eu somar, eu vou encontrar esse mesmo total que eu subtraí. Olha só, se eu fizer essa soma, né? Eu vou encontrar esse mesmo total. Você pode até fazer o cálculo aí na sua casa. Olha só. Oitocentos e nove mais duzentos e trinta e um, eu vou ficar com mil e quarenta. E agora, para eu encontrar o segundo termo? Eu vou pegar também mil e quarenta e subtrair, porque ali está somando, certo? Então, como eu vou pegar o total, então eu vou pegar e fazer a conta inversa. Se eu estou pegando o total, eu quero saber o termo que está faltando, eu vou fazer uma subtração. O total com a parcela que me aparece aqui, que no caso é duzentos e três. Vamos fazer o cálculo para ver quanto que vai ficar? Vem aqui comigo. Então, da mesma forma, eu vou pegar mil e quarenta, que é o meu total, e vou reivindicar, que é a parcela que eu tenho, duzentos e três. Fazer a subtração. Então, zero, dá para eu tirar três? Não. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um emprestado daqui, que eu vou transformar em dezena. Aqui eu tenho dez, menos três, eu tenho sete. Agora aqui, eu vou ficar com três. Três, eu tenho zero, então vai permanecer o mesmo. Três. Aqui o zero, não dá para eu tirar dois, então também vou pegar uma dezena emprestada e vou ficar com dez. Três, menos dois, eu vou ficar com oito. Vamos conferir, ver se deu esse mesmo resultado na telinha. Oitocentos e trinta e sete. Certinho. Perceberam, então, esse aqui, né? Esse resultado vai ser o próximo termo. Oitocentos e trinta e sete. Se eu pegar oitocentos e trinta e sete mais duzentos e três, eu também vou ter mil e quarenta. Então, aqui, olha só. Eu digo que essa operação é igual a essa operação. Por quê? Porque ela vai ter o mesmo resultado. Elas não são diferentes, porque o resultado vai ser o mesmo. O que tem de diferente, professora? As parcelas, é a mesma coisa de eu encontrar dez, né? É a mesma coisa de eu querer fazer somas que encontre dez. Por exemplo, se eu quero ter um termo igual ao seu, nós vamos encontrar que dê dez. Você pode pensar aí em algum número. Pensa aí em dois números que a soma dele dê dez. Eu vou pensar em um aqui. Qual o número que eu vou pensar? Ah, eu sei que se eu pegar, nosso objetivo é fazer entre nós aqui, eu e você, nós encontrarmos o total de dez. Veja bem. A nossa igualdade vai ter que ser dez. Qual o número que você pode utilizar para montar dez? Eu penso aqui. Eu posso pegar oito mais dois vai dar dez. Dez, certo? Eu posso também dizer que se eu tenho nove mais três, eu também vou ter dez. Isso aqui há uma igualdade. Mas também eu posso dizer que se eu tiver sete mais três, eu também vou encontrar dez. E também posso dizer que se eu tiver seis mais quatro, eu também encontro dez. Então, isso é propriedade da igualdade. Quando eu tenho números, parcelas diferentes, mas que eu encontro o mesmo resultado. Isso equivale numa situação problema, isso equivale num cálculo. Se eu tiver, eu vou dizer que elas são equivalentes. Ou seja, que elas têm a mesma quantidade. As partes podem ser um tamanho menor com outro maior, mas no final, se eu juntar tudo, eu vou obter a mesma quantidade. E isso se chama propriedade da igualdade, certo? Então, nós vamos finalizar por aqui e eu te vejo na próxima aula. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho